Ai, meu Deus! Tô muito bom, cara! Ah, não, desisto, cara. Por que que cê foi falar? Vamos fingir que nada conduziu, vai. Bota a música tensa. Hoje a gente vai jogar pela primeira vez aqui no canal Subway Surf. E no final, a gente vai bater um recorde. É. Que recorde é esse? Cê vai descobrir no final. Bom, primeira coisa, eu vou ser rápido aqui. Eu tenho 24. Obrigado, Subway Surf. Já aceitei tudo. Cara, isso daqui faz 10 anos? Faz 10 anos. Caraca, eu jogava esse jogo. Desculpa falar, esse é o melhor jogo da vida. Nossa, tá aí. Mouse e pula? É só mouse pra baixo, mouse pra cima, mouse pra baixo. Ai, cara. Vem comigo. Nossa, meu Deus, tô me sentindo uma criança agora. Bom, família, vamos lá então. Estamos agora para jogar. Na verdade, toque para jogares. Eu acho que ele deve estar achando que a gente tá em Portugal. Então, o primeiro objetivo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou jogar uma partida e eu tenho que chegar mais longe do que a Bia. E a Bia tem que jogar mais longe que o Cauê. Ah, por que você vai perder? Quem perder, vai apanhar. Ele sabe que é bom, ele vai pro primeiro. Então, vamos lá. Já vou começar aqui. Como é a primeira vez que a gente tá jogando, só pra falar, tá, gente? Eu já joguei no celular, mas agora eu tô jogando no computador. Exato. Então, é totalmente diferente. Isso é pra eu falar que eu vou ganhar. Bom, começamos aqui, ó. Pra dizer que ele é, tipo, ah, é totalmente diferente, mas... Bia, já peguei 100 moedas que o pai é... Meu Deus do céu, eu comecei agora. Pelo que eu lembre... Gente, só pra falar, eu jogava isso daqui há uns 5 anos atrás. Então, eu não lembro muito bem como é que funcionam as coisas. Eu acho que eu tenho que pegar essas letras... Ah, tá, eu tenho que juntar a palavra gamer. Gamer. Nossa, cara. Aqui, eu vou pegar essa. Ô, louco, o pai é monstro. Vambora, vambora, vambora. Tamo lá, papaito. Olha lá, ia, ia. Seguinte, vamos pro ladinho. Vamos pro ladinho, peguei. Vamos pro outro. Estamos chegando perto de conseguir quantas moedas? 150. Peraí, peraí. É quem chega mais longe ou quem pega mais moedas? Eu esqueci de... Você falou que é quem... Chega mais longe primeiro. Quem não perde primeiro, né? É, quem chega mais longe. Então, eu já tô em... 1.800 ali. Eu não sei contar, Beatriz. Não, não sei. Me ajuda, Digo. Digo, quanto que é? 2.000. 2.000. É isso, é isso. Agora. 2.000 agora. Eu vou contar uma história enquanto eu tô jogando aqui, porque eu consigo falar enquanto eu jogo, porque eu sou brabo mesmo. Quando eu sabia que eu jogava esse jogo, eram 5 anos atrás. Quando eu jogava, eu jogava num celularzinho muito ruim, porque, né, 5 anos atrás, o Cauê não era magnata igual ele é hoje, né? Você sabe disso, né? Nossa, Cauê é magnata. Você não sabia disso? Vocês nunca viram meus iates? Não, nunca vi. Minhas... Meus... Ai, meu Deus! Nossa, eu jogo muito. Caraca! Bia, não, é sério. O que você tá gritando aí, rapaz? Desculpa. Aí, o que eu quero chegar é... Faz muito tempo que eu jogo esse jogo. Antigamente, era diferente, eu acho. Ou não? Caraca. Não, tipo assim, antigamente... Gente, literalmente, esse jogo era jogo pra ir fazer cocô. Pra mim era isso. Porque, tipo, você passava o tempo, tipo, muito de boa jogando esse jogo no banheiro. Pra ir fazer cocô, como assim? É verdade, é verdade. Eu sei que eu jogava antigamente. Você ia fazer cocô? A verdade é a seguinte, tinha alguns jogos que eram jogos para... Perfeito, perfeito. Por exemplo, quando você não tinha coisa, tava num lugar que você tava entediado, você jogava ele, tipo, na fila. Não, mas tinha esse e tinha mais um que eu jogava bastante. Nossa, peraí. Flappy Bird. Flappy Bird, papai! Mano, ó, ó, só pega o inimigo cai que o inimigo cai. Só isso que eu queria falar. Boa, moleque. Nossa, eu tô dando aula. Mano, a Bia não vai conseguir... Boa, eu tô muito bom, cara. Ah, não, gente, o cara é gamer. Ah, agora vem a desculpa. Não, deixa eu falar. O cara é gamer naturalmente. Ele fala, ai, vamos ver que ele consegue ir mais longe primeiro. Ele é o primeiro a jogar. Ele devia ter deixado você, né? É, tipo, meu... A vida é assim. Que sacanagem, cara. Cara, não, não, a galera vai achar que eu tô jogando isso de... Mano, promete pra galera que é a primeira vez que eu baixei esse jogo na minha vida. Na vida não, porque ele já baixou no celular. Ah, não, há cinco anos atrás. Mas é a primeira vez que eu jogo no computador. É, no PC. Nossa, peraí. E também não é difícil. Ah, então você vai ter que passar de mil. Eu já tô com oito mil. Ah, lembrei de uma coisa importante. Olha pra mim. Olha pra mim. Você tá olhando pra mim? Tá olhando? Tá vendo aqui em cima tem as estrelas. Por isso que a gente não ganha tanto ponto. Tem que aumentar as estrelas. Aqui, ó, esses multiplicadores. Se eu não me engano, cada vez que você aumenta uma estrela, ele multiplica o tanto que você corre. Eu acho que é isso. Ah, é verdade. Cara, é pra isso que serve as estrelas. É, papito. Mano, eu jogava o negócio e nem sabia pra que servia as coisas. Cara, a moral, eu acho que eu vou... Eu adorava quando dava pra mudar de personagem, por exemplo. Teve uma época que eu peguei um alien. Que era tipo super hype. Ai! Era pra ter polado. Vamos lá, cawezinho o game. Apenas 10 mil é 211. Peraí que eu vou pegar, né? Quase 10 mil. Pega o óculos do gamer. Ai. Meu Deus do céu. Só quero falar, a Bia tem que passar de 10 mil pra ganhar. Mas peraí, antes de você começar, o que eu ia te falar? Peraí, vamos ver as caixas e vamos ver se a gente consegue trocar o personagem. Vamos ver aí. O que que veio? Uma estrela do... Ao invés de um reforço de pontuação. Uma chave. Essas chaves são tops, cara. Vamos lá, família. Vamos lá. Toca ali para abrir. Abre, por favor. 10 mil moedas. Onde é? Não, é mil moedas. 10 mil moedas, não. A gente tem aqui como reclamar as nossas recompensas. Que é basicamente receber as recompensas. Ganhamos essa daqui que é uma chave. Se eu não me engano, essa chave a gente pode renascer, eu acho que é. É, tipo isso. Você pode parar do save point, assim. É, onde você... Aqui, ó. E aqui é onde a Bia falou que é para conseguir. Mano, tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Estamos aqui. Dá para a gente comprar um personagem? Não, aqui é receber recompensa. Vamos receber mais recompensa aqui. Aqui, ó. Perfeito. Ó, dá para trocar para uma menina. Aqui, ó, amor. Pronto, você vai de menina. Tá bom? Ah, legal. Só para mudar a vibe. Boa, boa. Ou... Não. Não, isso não tem como. Não tem. Nem a prancha. A prancha é a mesma? Nossa, é tudo caro aqui. Beatriz, agora, tem que passar de 10 mil. Let's go. Não, 9 mil, 870 e alguma coisa. É o quê? Vamos ver se eu consigo. Ah, era 9 mil e alguma coisa. Ó, vamos lá, hein? Gente, eu esqueço. É muito mais fácil você ficar com o dedinho subindo e descendo. Será que está online? Eu acho que não está online. Opa, você pegou o quê aí? Não sei. Eu peguei uma caixa. Você pegou uma caixa. Uma caixa de... Lhamin. Sabe aquele... Não, como é que é? Lhamin. Lhamin, que é macarrão do japonês. Eu peguei uma caixa de Chining Box ali. Chining Box, é verdade. Chining Box, te amo. Hashtag patrocina. Patrocina nós. Chining Box. Gente, é muito gostosinho esse jogo. Ó, missão cumprida. 10 moedas numa corrida. Ah, não. Está vendo? A mãe começa a jogar em uma vez só. Mas, espera aí. Agora, olha ali. Olha, só quero falar um negócio. A Bia está tendo ajuda. A ajuda. Porque agora ela está com mais... Por que você foi falar? Vamos fingir que nada aconteceu. Vai. Bota lá, bota lá. Começou, gente. Começou. Ah, agora não vale. Porque quando eu for... Se eu for melhor que você, você... Não vale. Porque você não tem... Amor, que segunda chance. Ninguém sabe do que você está falando. Digo, digo. Você sabe do que a gente está falando. Digo. Eu esqueci de falar. No vídeo tem que ter um díguo. Cadê o díguo? Caraca. Agora... Não, agora sem sacanagem. Estou focada. O negócio é o seguinte. A Bia está com vezes dois. Isso quer dizer que ela tem menos período de tempo para conseguir me ultrapassar. Compreende? Hã? Faz sentido o que eu falei? Ou não? Vida, eu não estou conseguindo passar do primeiro ainda e perdi a casa. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, Bia. Arrotei perdão. Nossa. Você fez a lei quando você era pequena? Gente, eu odiava isso. Meu Deus. Ah, não. Desisto, cara. Pô, é muito difícil. Já posso usar uma... Não, eu estou muito... Não, pode. Espera aí, espera aí. Deixa... Não, não. O que você... Ai. Você está perdendo. Eu perdi o vídeo só para ganhar uma mochila. Você está ajudando o capitalismo ali. Você está ajudando outros negócios, cara. É outro jogo esse, cara. Mas o nosso editor pode tirar isso. Não, mas o Digo, ele é... Ele é o quê? Ih, vai reiniciar. Vai, vamos... Olha a colinha de chá. Pareia. Aí, boa. Boa. Fica mais do ladinho. É, ó. Boa, boa, boa. Foca, 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 foca. Cara, adorei a música. Mudou, né? Eu não sabia. Ou não. Olha lá. Ah, gente. Não, voou mais rápido. Ah, vai você. Eu sou muito ruim. Cauê ganhou esse primeiro desafio. Bom, você que ficou até aqui, agora nós iremos fazer o recorde mundial. Na verdade, nós tentaremos. E é quanto o recorde mundial? O recorde mundial é o seguinte. Agora você está tendo um negócio aqui no Subway Surf que é basicamente o seguinte. Você tem que jogar sem pegar nenhuma moeda. Quanto mais tempo você conseguir ficar sem pegar nenhuma moeda, é o melhor. Obviamente, quem tiver mais tempo é o dono do recorde no coin. Olha, bota na tela. Beleza. No coin. No coin. E aí, nós tentaremos agora fazer esse recorde, porque nós participamos. Porque a gente vai ganhar. Porque a gente é o melhor canal de games desse YouTube. Desse YouTube. A gente está há 10 anos nessa melada. 10 anos nessa melada. Nessa coisa. Mentira, não é moeda. Não, porque nós gostamos. Nessa melada. Digo, bota o bravo. Muito difícil. Bota a música tensa. Vai, 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 vai. Não posso pegar, não posso pegar moeda. Tenho uma moeda. Cronômetro, 3, 2, 1. Ah, peraí, deixa eu... Peraí, peraí, peraí. Óculos. Aham, que você vai jogar de óculos. Beleza. Foi. Vamos lá. Beleza. 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 Mano, é difícil, tá? É difícil, tá? Não é tão fácil. É mais difícil do que parece. Olha que moedinha bonita. Ah! Peraí, vai de novo. Não, 16 segundos. Não, calma, mas quantas vezes eu tenho? Tá, você tem três chances. E um, e dois, e três, e já. Segunda chance começou. Beleza, começamos. Peraí. Tá. Foi. Eu pegava esse negocinho. Ah, não! Ah, não, velho. Ah! Ah! Vai, última chance. Essa última vai ser sua apontação final. Se você deixou o like agora, eu confio. Não. Eu vou conseguir. Essa aí? Foi. Tá. Tá, beleza. Tudo certo até agora. Não, peraí. Bota de novo. Não, 10 segundos. Calma aí, não. Não, mais uma. É aqui. Eu te dei três chances. Ah, última. Vamos lá. O meu objetivo é pelo menos ficar um minuto. O recorde, se eu não me engano, é 20 minutos. Nossa. Já era pra mim. Ah, vida, 14 segundos. Pô, que merda. Como é que a esquerda consegue? 14 segundos. Como é que a esquerda consegue, mas... Tá bom, a Bia vai tentar agora. Tá. Posso tentar de novo? Não, 14 segundos. A última, vai. Por favor, a última, a última. Vida, para de ser... Não. A última, eu juro por Deus, a última. Nossa, cara. Então, beleza. Vai. É a última. Eu quero só provar pra mim mesmo que eu consigo. Ai, eu tô ferrado. Não, pera. Não, 4 segundos. Parar. Não, sai. Vida, você disse que era o último. Pode parar. Vai, vai. Não, mas você vai perder rápido. Vai, já botei. Ai, para. Eu tenho três chances. Ah, eu quero. Ele fez cinco vezes, eu também tenho chance. Então vai, vai, vai. Iniciou, vai. Ai, meu Deus. Qual que foi o meu máximo? 15 segundos. Nada a ver, o meu foi um minuto, velho. Não foi, mentiroso. O Diego tá de prova aí, ó. Quem tá acostumado a jogar esse jogo, você olha esse negocinho durado, você quer jogar... Ai. Já pegou. Não peguei. Ali, uma, amor. Qual que é essa foi a segunda? É a segunda chance. Última. Você foi cinco vezes. Começou. Zero. Então essa foi a terceira. Essa foi a terceira. Terceira. Terceira, tá bom. Perfeito, perfeito. Agora vai. Começou. Beleza. Tá. Eu acho que eu digo depois, o relógio só rola quando realmente... Caraca! Caraca, droga! Última chance... Peraí, peraí, pausa. Não, quarta também, quarta. Não, essa é... Então, última. Essa é a quarta. Não, falta mais uma, mas você foi segura. Então, essa é a última chance. Vai, 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 vai. Eu já tô aqui. Porcaria, meu. Quatro segundos. Eu acho que pra finalizar o vídeo, pra finalizar... Droga. Eu acho que cada um devia mais uma. É, e essa valer todas. E essa valer todas. Vambora, ó. Zerei, Cauê. Vamos lá. Então vamos começar. Três, dois, um. Beleza. Nossa, essa é a última geral, hein? Na moral, eu posso usar... Eu posso usar... Vai, vai, vai. Posso usar prancha? Pode, se você não quiser usar... O negócio não é pegar moeda. Pode usar tudo. Tá. Menos pegar moeda. Não, agora eu vou durar, velho. Porque agora, sabe o que que acontece? Eu tô focado. Mas, ó. Falou que podia... Eu vou usar. Pode, podia fazer isso com a prancha, cara. Putz, aí eu fui noob. Eu acho que agora eu tô ferrado. Pô, gente. Boa! Boa! Pode pegar isso, pode. Eu pulava nesse treino. Nossa, sério, posso falar? Dá muita vontade de pular, velho. Dá muita vontade. Aí você tá acostumado, não é? Vai, eu tô... Vai dar um minuto. Vamos conseguir um minuto. Eu subia, eu subia. Vai! É, pegou um. Peguei um minuto. Puta, cara! Não, 51 segundos. Não, amor, uma. Vamos até três. Não, vamos até três moedas. É, você falou que era o último. Vou atrás da sua palavra. Cara, esse desafio é muito difícil, velho. Começou a última. Beatriz vai pra direita. Beatriz vai pra esquerda. Nossa, me sentiu o Galvão Bueno velho. Aqui. Ih, tu pulou. Já era. Ah, gente. É isso. Dois segundos. Eu não consigo. Essas moedas expando na nossa frente, tá? Família, eu espero que você tenha curtido. Se você quiser ver mais vídeo, clica aqui. E se quiserem mais de NoCoin no SubSurf, comenta aí embaixo. É, NoCoin. NoCoin. É, comenta NoCoin. Boa. NoCoin. Um beijo. Um beijo. Tchau.